Item 4, processo 48.500, 39.21, 2016 e 95. Cálculo do custo total de geração da companhia de eletricidade do Amapá. Diretor-relator, doutor Antra Pepitone. A companhia de eletricidade do Amapá seia, por meio de ofício de número 807, de 25 de agosto de 2015, solicitou a Anel determinar que a Eletrobras, gestora do fundo CCC, expurgasse do cálculo do custo total de geração, o CTG, a energia oriunda do contrato de suprimento que a distribuidora possui com a Eletronorte. A Superintendência de Regulação de Geração, SRG, mediante o ofício número 25, de 1º de fevereiro de 2016, informou à CEA que a energia considerada no cálculo do valor a ser reembolsado pela CCC era a utilizada para o atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica, na qual se incluía a do contrato de suprimento de energia firmado com a Eletronorte. Acrescentou que os valores negativos decorrentes do cálculo do reembolso efetuado pela Eletrobras se tratavam daqueles a serem devolvidos pela distribuidora ao fundo CCC referente ao custo do combustível que deveria estar sendo arcado com recursos advindos da tarifa, ou seja, o valor do ACR médio. Caso o cálculo fosse consolidado na empresa, uma vez que o fundo CCC estava reembolsando todo o CTG Eletronorte sem desconto do ACR médio. Acho que esse parágrafo explica bem, eu só vou ilustrar porque a matéria aqui é bem técnica. O que a CCC ressace para as concessionárias de norte? É o custo total de geração. Então, ela tem direito a receber o custo total de essa geração, claro, observando a questão eficiente, abatido do ACR médio. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o custo total de geração da CEA é R$ 1.000. O ACR médio hoje gira em torno de R$ 290. Então, o fundo CCC, o que foi avançado na BELS em 1111? É que o consumidor da região norte isolado do país iria pagar o valor de energia de qualquer outra área de concessão do Brasil, ou seja, o ACR médio. E o que fosse acima do ACR médio entraria com a política pública que seria coberta pela CCC. Então, aqui no exemplo, que estou colocando só para facilitar o entendimento da matéria, o fundo CCC deveria cobrir o custo total de geração da CEA, que o nosso exemplo é R$ 1.000, abatido do ACR médio R$ 290. Então, deveria passar R$ 710. Mas tem um permissivo na resolução da ANEL, por conta de inadimplência, até para proteger o gerador, que essa geração geralmente é de térmica a óleo diesel, e o combustível representa quase a integralidade do custo. Então, no caso da CEA, se operou-se esse artigo da resolução da ANEL, em que o repasse é feito direto do fundo ao gerador, que é a eletronorte. Então, em síntese, qual que é a questão? O fundo paga os R$ 1.000 para a eletronorte, sem abater o ACR médio, e o ACR médio está sendo cobrado da CEA, o que ele chama de valor negativo. Os R$ 290, a CEA, o fundo, o CCC, está cobrando da CEA. Então, é pago R$ 1.000 e devolvido o R$ 290. E o pleito aqui é para que não se devolva o R$ 290. Em síntese, é isso. Agora, só contando a história, fica mais fácil agora entender o voto. Então, pelo ofício 48, de 7 de março de 2016, a CRG informou que a Eletrobras, gestora do fundo CCC, deveria calcular e cobrar os valores a serem devolvidos pela CEA ao fundo CCC relativos ao reembolso negativo. De novo, o que é o reembolso negativo? É o valor do ACR médio, que como o fundo está passando todo o custo da geração para o gerador, e não abateu o ACR médio, e o ACR médio deveria ser cobrado na tarifa do consumidor. Isso aqui é parcela A, não é para a distribuidora assumir. Então, deveria ser oriundo da tarifa e repassado para o fundo. Então, o fundo está cobrando o valor do ACR médio, o que a CEA chama de reembolso negativo ao fundo CCC, atualizado monetariamente. Aí, em 23 de junho de 2016, a CEA, em resposta ao ofício 25, argumentou que o reembolso pelo fundo CCC correspondia apenas ao custo total com combustível suportado pelo agente, e não pelo custo total de geração apurado nos termos do artigo 5º da resolução 427 de 2011. E, diante disso, solicitou ao anel determinar a Eletrobras suspender a cobrança da CEA relacionada aos desembolsos entre 2009 e 2015, mencionados nos ofícios 25 de 2016 e 48 de 2016. Aqui tem uma novidade também, porque o fundo estava pagando ao gerador integralmente sem abater o ACR médio. Isso começou em 2009. Aí, em uma determinada data agora, acho que em 2015, não é isso, Cristiano? Foi em 2015, o fundo descobriu que não abateu o ACR médio. Então, cobrou esse abatimento retroativo a 2009. Então, do corrente e o retroativo a 2009. Aí, a SRG, pela nota técnica 93, de 9 de setembro de 2016, analisou o pleito da CEA e recomendou que fosse indeferido pela diretoria da ANEL, na linha de que a CEA deveria sim devolver o ACR médio para o fundo, que fica em conformidade com o que está preconizado na Lei nº 12.111 e na resolução da ANEL, que trata da matéria, é o relatório. O procurador já se manifestou. Então, a SRG, ao analisar o caso, informou que o pedido da CEA decorria do entendimento de que o resultado do cálculo do custo total de geração em vários meses tinha sido negativo, implicando o reembolso negativo e a exclusão da energia elétrica referente ao contrato com a Eletronorte positivaria o saldo. Esse que é o entendimento da CEA. A superintendência esclareceu que o denominado reembolso negativo era o valor a ser devolvido pela CEA ao fundo CCC. Ao examinar os dados históricos da distribuidora, a SRG verificou que esse reembolso negativo correspondia à parcela do custo de combustíveis que, em regra, deveria ser suportado pela própria distribuidora, mas, no caso, foi reembolsado a Eletronorte pelo fundo CCC sem a incidência da dedução do ACR médio, conforme o capto do artigo 2º da resolução 427-2011. A SRG informou, então, que a dedução do valor do ACR médio não ocorria imediatamente em razão do disposto no artigo 2º, parágrafo 2º da resolução 427, que estabelece o reembolso do custo total a Eletronorte. Ressalta-se que a despesa com a compra de energia nos sistemas isolados é custeada parte com recurso tarifário e parte com recurso da CCC. É o que mencionava. A parte do ACR médio, esse valor, é orindo à tarifa. E a diferença entre o ACR médio e o custo total de geração é a política pública, é o subsídio que vem da CCC. Aí, desse modo, como a parcela do custeio das despesas com a geração proveniente da Eletronorte, que deveria, em regra, ser suportada pela CEA, mas aí não é suportada pela CEA, é suportada pela CEA mediante cobertura tarifária, que é no valor do ACR médio, foi reembolsado pelo fundo CCC Eletronorte, então, cabe a distribuidora devolver ao fundo CCC o valor antecipado, daí a origem da expressão reembolso negativo. O reembolso do custo de combustível pelo fundo CCC diretamente aos geradores, sem passar pela concessionária de distribuição, tem previsão normativa, está lá no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 12.111, de 2009. E tal dispositivo foi reproduzido no Regulamento da ANEL, no parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução 427. Porém, foi acrescentado que o reembolso corresponderia ao custo total com combustível suportado pelo agente de geração, e a gente transcreve aqui o dispositivo. Assim, seus diretores, o reembolso da CCC foi feito diretamente à Eletronorte, no valor correspondente ao custo total com combustível necessário para cumprir o contrato com a CEA. E esse fato, na maneira como foi operacionalizado, demanda a superveniente devolução, que é o que a CEA chama de reembolso negativo, pela CEA ao fundo CCC, da parcela não deduzida referente ao ACR médio, direta e antecipadamente reembolsada à Eletronorte. Então, o pagamento era direto à Eletronorte e foi antecipado. E, diante disso, a CRG concluiu que parte do combustível paga pelo fundo CCC Eletronorte desde 2009 deveria ser arcado pela CEA, com recursos provenientes da tarifa, até o limite do ACR médio. A partir dessa constatação, validou a cobrança retroativa a 2009, calculada e exigida pelo fundo CCC. A CEA argumentou que o reembolso pelo fundo CCC correspondia apenas ao custo total com combustível suportado pelo agente, não pelo custo total de geração apurado nos termos do artigo 5º da resolução 427. Deveria ser excluído o custo total de geração a energia elétrica contratada e gerada pelo Eletronorte e proveniente do regime de cotas. Essa fundamentação se baseou na interpretação do parágrafo 2º do artigo 2º da 427 de que a metodologia de apuração dos custos total de geração prevista no artigo 5º não se aplicava aos contratos de compra e venda de energia a que a NEL anuiu até 30 de julho de 2009, uma vez que esses receberam o tratamento diferenciado pela legislação, permanecendo na metodologia anterior à medida provisória 466, que resultou na 2111, isto é, o reembolso somente do valor do combustível. E antes o reembolso, a lógica era outra, era feito por usina, por empreendimento. Bom, a esse respeito, esclarece que tanto o parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 2.111 quanto o parágrafo 2º do artigo 2º da resolução normativa 427 são dispositivos inseridos nos artigos que dispõem sobre a nova forma de calcular o reembolso da CCC. O montante igual à diferença entre o custo total de geração, agora veja, o cálculo é mais feito por usina, o custo total de geração dos sistemas isolados e o produto da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência e energia comercializada no ACR, o ACR médio, observado o nível de eficiência de perdas elétricas. Ocorre que, a partir da edição da medida provisória 466, o cálculo do reembolso da CCC foi alterado para todos os casos, inclusive para os reembolsos diretos aos agentes que suportar os custos de geração. O dispositivo de reembolso direto objetivava blindar os agentes de geração quando de inadimplência das distribuidoras no repasse do valor correspondente ao combustível, uma vez que esse é geralmente bastante significativo. Assim, o argumento da CEA não deve ser acolhido, pois não há que se falar em pagamento apenas do combustível pelo fundo CCC, e sim pelo enquadramento desses contratos na nova forma de cálculo instituída pela medida provisória 466, convertida na Lei nº 11.111, e regulamentada pela resolução da NEO normativa nº 4.27, de 2011. E, diante dos argumentos apresentados pela CEA na instrução processual, no próximo processo de reajuste tarifário, está na relatoria do Dr. Reive, o reajuste tarifário da CEA, a NEO deverá avaliar a ocorrência, a coerência entre o cálculo do valor a ser reembolsado pelo fundo CCC e a CEA, nos termos da resolução 4.27, e o do custo com a compra de energia que compõe a tarifa distribuidora, o ACR médio. Porque, conforme as reuniões que tivemos, parece que esse valor não está sendo colocado na tarifa. Então, há algo a ser investigado e ser sanado no próximo processo tarifário. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0039.21.2016.195, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CEA, visando suspender o pagamento do valor correspondente ao reembolso negativo do fundo CCC, gerido pela Eletrobras, a CEA, e no mérito negar o provimento, uma vez que o registro negativo se trata de valor a ser devolvido para o distribuidor do fundo CCC, referente ao custo de combustível, que deveria estar sendo arcado com recursos advindos da tarifa, conforme a metodologia definida na resolução normativa 4.27, de 22 de fevereiro de 2011. Eu acho que cabe colocar aqui esse comando do último paráfra, que seja investigado para ser sanado no próximo processo tarifário, essa questão da cobrança do ACR médio na tarifa da CEA, que eu vou acrescentar. É o voto. Em discussão? Eu acho, André, importante esse comando aqui, até porque, pelo menos as informações preliminares que eu tenho da CEA, é que ele arrecada 28 milhões na parcela A e paga 50. Então, tem uma diferença aí, considerável, a ser considerado aí nesse reajuste tarifário. E quando a gente vai para os valores absolutos da tarifa, a tarifa dela hoje está em torno de R$ 217,00, não é igual a teoria, para o consumo de baixa tensão. Quando comparado com as imagens, está na faixa de R$ 400,00, R$ 400,00 e pouco. Então, significa dizer que os valores praticados lá, numa parte, são valores muito baixos. Isso dá de todo o histórico, toda a dificuldade aí de apresentação de informações, base de remuneração, os dados não são confiáveis. Então, por tudo isso, por conta de todos esses, digamos assim, não conforme dados apresentados somente nas informações para a agência, isso faz com que, se possível, o que puder ser sanado e comprovado, a gente consiga fazer isso agora nesse próximo reajuste. É, doutor Reio, eu acho que é uma aferição, um trabalho importante que tem que ser feito pela agência, que eu também estou com essa informação, que parcelar é pass-through. O custo da parcelar que me foi apresentado é R$ 50 milhões. Ela recolhe R$ 28,00, mas fatura R$ 34,00. A diferença do R$ 28,00 para R$ 34,00 é inadimplência. Mas, mesmo assim, entre o valor faturado e o custo, há um gap muito grande e o faturado deveria ser justamente para cobrir o custo. Então, tem algo aí que merece ser estudado na tarifa da CEA. Eu acho que na CEA tem muita coisa a ser analisada, porque ela também nunca assinou o contrato de concessão, portanto, também nunca teve revisão tarifária. Então, enfim, tem um conjunto de aspectos lá que levam a essa situação precária. Porque, de fato, isso que o Reif colocou, o nível da tarifa para uma empresa que está com as dificuldades, sob o ponto de vista de sustentabilidade econômica financeira que está à CEA, não faz sentido. Realmente, a tarifa tem que ser mais realista possível. Claro que nós temos as amarras em função, inclusive, do fato de não ter contrato, portanto, não poder fazer a revisão, que é o momento de restabelecer o equilíbrio da tarifa. Mas no reajuste que puder ser feito, especialmente no caso da parcela A, que aí é indiferente, deve buscar neutralidade. Agora, sobre o processo aqui, deixa eu só ver se eu compreendi corretamente. A explicação do conceito que o diretor André colocou, eu compreendi perfeitamente. Mas eu digo assim, a Eletrobras, como gestora do fundo, eu perguntei talvez à SRG, ela tem adotado essa prática para todos os casos? Quando há essa liberação do recurso diretamente para o fornecedor, ela não abate o ACR ou foi um equívoco para esse caso? Você desligou. Bom dia. Foi um equívoco somente para esse caso porque tem algumas gerações mais baratas. Por exemplo, tem geração hidrelétrica de cota, que entra no custo total de geração com um valor menor. Certo. Então, por conta disso, em alguns meses, se não fosse considerado os montantes gerados pela Eletronorte, o custo total poderia ficar abaixo do valor do ACR médio. Mas o que é que nós percebemos? E nós não determinamos que a Eletrobras fizesse nada nessa questão. Eles perceberam que tinha esse reembolso negativo e, em determinado momento, a prática adotada era a seguinte. Olha, no mês que dá o reembolso positivo, paga. No mês que dá o reembolso negativo, não faz nada. Quando eles passaram alguns anos dessa forma e nos questionaram. Poderiam ter feito esse questionamento. Olha, tem alguma coisa errada nessa conta? Lá no início, né? Mas perguntaram depois. Aí, quando estudamos, aí que identificamos. Olha, esse negativo que está dando aqui é porque o ACR médio não está sendo descontado. E aí, quando você calcula o custo total de geração, ele aparece como negativo. É o dinheiro que deveria, o desconto que deveria ser feito. Então, se a gente fechasse a janela, por exemplo, não mensal, mas dentro do ano, não apareceria reembolso negativo, não apareceria valor negativo, porque o negativo de um mês compensaria com o positivo do outro. E a conta só seria paga exatamente o que superou o ACR médio. Mas como a lógica de pagamento é mês a mês, em alguns meses aparecia esse valor negativo. Mas aí, o que nós esclarecemos ao fundo foi a origem desse valor negativo. Quando eles perceberam isso, o que é que eles fizeram? Aí, de morte própria. Entraram em contato com o ACR, explicaram e falaram, olha, todos esses valores passados, que não foram cobrados, eles passaram a cobrar. Pois é, mas objetivamente, então, só aconteceu para o ACR, por essa motivação que você explicou, e já está tudo sendo resolvido. Exatamente. E o que é a CEA que entra com recurso, questionando essa devolução, mas como está claro aqui, não faz sentido. Exatamente. Tem que devolver, evidente. Mas um ponto que precisa ser apreciado, isso pode ser tratado no momento tarifário também, é porque, conforme o Cristiano pontuou, o pagamento tinha sido feito desde 2009, identificou-se essa questão em 2015. É como cobrar o passado? Assim, a gente tem que, a agência deveria colocar as regras dessa cobrança. Tinha que ser algo compatível com o que está na tarifa também. Assim, que não pode desequilibrar a empresa para suportar esse passado. Esse passado, assim, não é benefício do acionista, né? Isso é parcelar, é um custo que deveria ser arrecadado na tarifa e pago para o fundo. Ele tem que fazer esse encontro de contas. Foi arrecadado na tarifa? Qual é o montante do passado? Como é que eu vou escalonar essa devolução no futuro? Hoje, eu não sei como isso está sendo feito, qual é a regra que a Eletrobras está adotando para cobrar esse passado da empresa. Mas, certamente, isso não está compatível com o que está sendo arrecadado na tarifa. Isso, com certeza, ajuda essa discrepância entre os 50 milhões de custos e os 28 recolhidos que o Dr. Reve pontua. Talvez isso possa ser naquela linha de discutir no âmbito do processo tarifário também essa questão. Porque, é claro, em princípio, as coisas são autônomas. Eu digo em princípio, mas é autônoma que eu digo que, evidentemente, não cabe ao fundo CCC financiar essa defasagem. Em princípio, portanto, se foi sacado o fundo para reembolsar algo de maneira incorreta, teria que recompor o fundo. Mas, claro, agora, olhando o lado da empresa, tem toda a razão, se há, de fato, isso que se suspeita de não ter sido computado na tarifa, essa questão do ACR médio, de maneira adequada, eu acho que é a oportunidade, talvez, de olhar o conjunto dos efeitos para realmente procurar neutralizar. Até porque isso, certamente, não é um valor, imagino eu, significativo a nível do fundo CCC, mas para a CEA, certamente, é impactante. Ok. Obrigado, Cristiano. Ok. Votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria excediu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CEA, visando suspender o pagamento do valor correspondente ao reembolso negativo do fundo CCC, gerido pela Eletrobras, a CEA, e, no mérito, negar-lhe provimento, uma vez que o registro negativo se trata de valor a ser devolvido pela distribuidora ao fundo CCC, referente ao custo do combustível que deveria estar sendo arcado com recurso adivino da tarifa, conforme a metodologia definida na resolução normativa 427-2011. também decidimos determinar que, no âmbito do processo tarifário da CEA deste ano, essa questão seja discutida, do seu ponto de vista, se a tarifa está refletindo a questão do ACR médio e essa compatibilidade entre a devolução e o impacto na tarifa. Próximo item